Olá, olá! Estamos direto do Parque Semucã, em Cotia, no município de Cotia, quilômetro 25 da rodovia Aposto Tavares, esse sentido capital. Se aqui é um parque grande, meio milhão de metros quadrados, confira as imagens. Isso, vai vendo assim, olha, que grande, uma área preservada. Estamos vendo uma área que não tem muita cobertura para tomar sombra, mas tem muitas áreas com sombras assim, para caminhada, para mountain bike, para fazer churrasco. Isso, para ter um espaço romântico de conversa com o casal, com todo o respeito e carinho. Isso, é uma área muito grande. Tem espaço de estacionamento para o seu carro, que não é pago, então não precisa de muito recurso financeiro para estar aqui, não é? Isso, e na rodovia Aposto Tavares você pode vir até de transporte coletivo, isso, descer na rodovia e fazer uma caminhada assim, de uns 15 minutos, né, aproximadamente. Claro que depende do passo de cada um, mas na média geral assim, não é muito longe, não é? Então você tem que se extrair, sair da rotina, da mesmice, da chatice, ser feliz, viver e fazer aquilo que você gosta, não é? Mas a natureza a gente precisa dela para vibrar a energia boa, e tirar tudo isso que tem de ruim, isso, se desligar do mundo. Isso, essa meditação, esse ar que respira, isso, faz bem, viu? Olha quanta harmonia. É um parque assim, que até eu estive muito presente, isso, meu pai assim, saudoso papai que já se foi, mamãe que está aqui hoje também presente, e um sobrinho assim também, não é? E a gente vai fazendo assim, como guia turístico, vamos assim, mostrando o que o Brasil tem de bonito, e aos poucos nós vamos, na humildade, percorrendo os espaços assim, e mostrando o que se tem por aí, não é? Você vai ficando com a gente nesse link aberto, pela Turismo São Jerônimo, o bom da vida é viajar, fique sempre com a gente, descansando, viajando, sendo feliz, isso com qualidade de vida, um grande abraço, até mais.